Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje saiu mais um vídeo da Anitta, dessa vez com o J-Bolvin e com um cara que eu não sei falar o nome, não sei se é Jeon, 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 sei lá. E aí o nome da música se chama Matica, antes de começar o vídeo eu já procurei o que é, porque pra mim, Maitica, Matica era tipo assim, minha garota, tipo, Maitica, como se misturasse inglês com espanhol. Aparentemente não. Aparentemente não, a gente procurou aqui, Matica é como se fosse lacrar, tipo assim, Anitta veio pra lacrar junto com o J-Bolvin, vamos ver se essa música é lacradora mesmo. É uma língua muito estranha, o nome da língua é Papiamento, parece que é o nome da língua de onde esse tal de Jeon veio, é a língua do país dele. Tá, então, vamos começar. Um grito de guerra, né? É, uma tribo se levantando. Anitta, rainha. Hum, J-Bolvin. Eles perceberam que alguma coisa tá acontecendo, chamou a tribo já, juntou os coleguinha, falou, ó, presta atenção. Tá tendo migalha no chão ali. Você viu que tem um monte de bandeira? Pois é. As pessoas estavam falando que essa música ia ser a música tema da Copa do Mundo, acho que 2018. Mas não sei, né, porque, tipo assim, pelo que a Anitta tinha dado a entender, não tinha nada a ver. Ela não falou nada sobre isso, então, hum... Hum, vamos ver. Mas você viu que tem um monte de bandeira, tem um monte de bandeira ali de vários países, vamos voltar lá. Tem o quê? Brasil, Brasil e Argentina, é Espanha, não consigo reconhecer as outras, mas, tipo assim, são vários países do mundo. A Inglaterra tem ali. É, e tá chegando um cara ali pra chamar os coleguinha, chegando na tribo, falando, ó, tem um negócio... Isso é uma referência total de Mad Max, cara. Mad Max? Esses carros aí com esses alto-falantes, não sei o quê, essa galera aí, tipo, meio fim do mundo. E a roupa deles? Bem nesse estilo também, fim do mundo, assim. É pós-apocalipse, tipo assim, acaba a gasolina no mundo. E aí, acontece uma parada maior pós-apocalíptica lá e o povo, tipo assim, meio que começa a usar carro. Tipo, gasolina vira uma coisa, tipo, super, ultra, mega, rara e super importante. É, 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 que é 5 reais o litro da gasolina. Pois é, exatamente. Acho que tem uma bomba que explode e... Mas qual que é o intuito do filme? Será que é alguma coisa que você vê com o clipe? Não sei, não sei. Que eu sábado, não. Não. É mostrar a humanidade decaindo, basicamente. Aí o povo começa a ficar, tipo assim, meio careca, porque acho que é tóxico, né? Esse é o J Balvin também? Como que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, Gabriel? O nome disso se chama edição de vídeo. Não, não é possível. Ele tava ali na tribo, agora ele já tá aí no carro. Como? Você disse que o quê? Que eles ficam carecas porque os produtos ficam tóxicos? Será que é por isso que o cabelo dele tá dessa cor? Tipo, quando você descolora o cabelo, você quer ficar loira e você termina e tá laranja. O que é esse aqui na frente do carro? Ah, ele fala dela. Esse é o G1, G1. Então o que eles estão falando, basicamente, é... Vamos lacrar, vamos lacrar, vamos lacrar. Durante a música inteira. 4 minutos. 4 minutos de música. Vamos adentrando a Amazônia agora? Tem que ter bunda e fio dental. Tem que ter bunda, óbvio. Não, mas o quadradinho ali foi violento, não foi um quadradinho, não foi um quadradão. E a Anitta, minha filha, tem que ter bunda. Você pensou que ela não ia rebolar a bunda dela hoje? Não é ela, é outra mulher. É outra mulher, né? A Anitta é fina agora, ela não rebola a bunda dela, tá? Ela tem outras pessoas pra fazer isso por ela. Mágica, mágica, mágica. Sensação da favela. Sensação da favela. Claramente. Sensação dela favela. No espanhol, internacionalmente. Ah, é, tá levando o Brasil pro mundo, querido. Você acha que é? Look do dia dela, arrasando. Se você reparar, parece que ela tá com as cores do meio do Brasil. Também é amarelo, verde, amazônia, planta. Será que foi gravado aqui? Não sei. Não sei, onde foi gravado? Mas isso daí já perdeu a referência de Mad Max. Perdeu? Mudou totalmente, né? Não tem nada a ver, né? Mudou totalmente. Tá, então a Anitta levantou do trono, você pode ver aqui, ó, que tem uma caveira no trono dela, ou seja, canibal. Ela mata os amiguinhos todos, mata as inimigas. Aí lá, outra tribinha. Achei tendência esse penteado dela. Claro, muito. A trancinha pra frente, assim. Ah, isso aí já seria a terceira tribo, que é a tribo do G1. Você viu que tem umas bonecas penduradas, assim, em cabeça? Sim, eu parei. Que lugar é esse, meu Deus do céu? Eu não posso mais. Estou muito barato e não posso mais. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Flacrando, flacrando, flacrando. Ai, volta, volta, volta. Aqui, o que é isso? É um urso? Não sei. Tu parece um urso. São dois pneus, não? Pneu? Não sei. Parece um ursinho sentado, assim, num ursinho dourado. Mas o que você tá fazendo aí no meio de nada? Não sei. Fica a dúvida. Temos que contar com uma batalha de trancinha, exatamente. Será? Será que eles vão duelar? Véi, por que esse cara tá com essa roupa? Por que ele tá com essa roupa? Olha a roupa de todo mundo ao redor dele. Acabou o orçamento do clipe. Vai, mas é impossível. Um casaquinho pra ele. Não, tipo, tá todo mundo estiloso, assim, casaquetona de couro. Um menininho aqui com, sei lá, um chifre na cabeça. Aí, não, ele tá com a calça. Camiseta preta. Meio que quebrou a imersão, assim, pra mim. Não, é, tipo... Nada a ver. Nada a ver. Mas vai ver, ele é o escritor da música. Ele é o topzão. E aí ele pensou, tipo, assim, eu não, vou me vestir que nem o retardado. Pra que isso? A música é do J-Bov? Não sei. Chegou a tribo. Chegou a Nita. De novo esse cara, tal. Esse cara me lembra um cara de... Do Shanaour Chronicles. Um careca lá que grita. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Essa parte é essa cena do começo dele gritando, né? É a mesma? Repetiram, ela com baixo orçamento, não, coitado. Tinha uma referência, gente. É uma roda gigante com fogo. Roda gigante com fogo, olha que divertido. Vamos pro barquinho da Nita. Como se já não fosse um citador o suficiente de roda gigante normal. Né? Não é, né? Devagarinho. Ah, para. Tá, agora juntou todo mundo. Caixa de som, juntou os líderes da tribo, juntou todo mundo, agora eles vão dançar. Tem uma bola de futebol passando por aí, você reparou? Não. Onde? Ó, aqui, esse cara jogando bola aqui. Ah. Referência de Copa. Será? Pois é. De novo, hein? Eu acho que eles estão meio que forçando essa música para aparecer na Copa. Não, mas é possível, então. Vai ver eles, tipo assim, pensaram, ó, a gente tem que fazer uma música, porque eles vão selecionar uma música para a Copa. Vai ser o hino da Copa. E a gente precisa que seja nossa. Mas eu não achei que a letra não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Só jogaram um monte de bandeira e bola aí, pronto. É isso aí. Normalmente, a coreografia dessa música, né? A tribo reunida, juntou todo mundo agora, né? Quem será que vai ser o chefão dos três? Quem ganharia na batalha? Acho que os dois iam brigar entre si e a Anitta ia ficar lá plena e ela ia ganhar no final. Eles iam se matar e ela ia ficar lá. Tá. Provavelmente. A bola, de novo. Agora tem mais bandeira. Os Estados Unidos e os gays ali do lado. LGBT. Olha a pressão minha. Deixa eu ver. De colorido ali, ó. Oh, é mesmo? Acho que é LGBT. Nossa, que engraçado, né? Eu tenho duas bolas agora. Não, três. Mas aí, de novo, eles querendo forçar o negócio da Copa. Mas, gente, eu acho que não vai ser. Estão jogando bola. Eu acho que, eu não sei se vai ser, mas eles estão querendo forçar. Eles estão, pelo que eu entendi, eles estão falando, tipo assim, ah, as tribos estavam desunidas até que elas viram o sinal e aí elas se encontraram e depois todo mundo se amou e ficou tudo bem e eles se aceitaram. Aí, no final, colocam as bandeiras de todo mundo junto, inclusive a dos gays. Já estava com bandeira antes, então, não sei. Não, então, mas depois o Neo continuou com a bandeira. Inclusive, essas daqui não estavam naquele carro. A daquele carro era, tipo, do Brasil, da Espanha. Acabou. Então, é isso. O que você achou do clipe? É. É. Achei bem isso mesmo. Achou? Eu achei que a Anitta apareceu pouco. Tipo, ela cantou naquela partezinha. É, do J Balvin, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse react. Se você viu alguma coisa que a gente não viu, se você sabe o que significa aquele urso dourado no meio do deserto, comenta aqui embaixo. Realmente era um urso. Não parecia um urso pra mim, não. Pra mim era um urso. Comenta aqui embaixo também falando se você acha que essa música vai ser da Copa, se você acha que não, porque tá meio confuso até agora, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir o vídeo se você gostou. E tchau! Até o próximo vídeo.